E aí, chuchus! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nathalia Victoria e bem-vindos para mais um vídeo nesse canal! O vídeo de hoje é um arrume-se comigo. Eu tenho uma festa de casamento para ir hoje. Eu fiz uma enquete no Instagram perguntando se vocês queriam vídeo para o canal e 95% falou que sim, mas sempre tem aquele 5% do contra, né? Mas enfim, isso daqui não vem ao caso. O que importa é que, como sempre, estou atrasada. Vou mostrar o passo a passo para vocês do penteado, da maquiagem, do vestido e também um pouquinho da festa. Então, agora eu vou pedir o Uber, que eu estou, sério, muito atrasada. E assim que eu chegar no salão, eu mostro para vocês quem que vai fazer meu cabelo e o penteado e como é que vai ficar. Bom, gente, já cheguei aqui no salão. Estou com a Flavinha. Ela que vai ser responsável hoje por fazer minha maquiagem e o meu penteado e me deixar super chique e estilosa para o casamento. Estou com vontade de casar. Olha onde os pinhos que eu estou. Quando o cabelo estiver pronto e a maquiagem também, eu vou mostrar tudo certinho. Então, vão acompanhando que o vídeo de hoje vai ficar show de bola. Gente, o resultado da maquiagem foi esse aqui. Eu achei super arraso, bafão. Achei que ficou muito lindo. Eu ainda estou de cosplay da dona Florinda, mas agora vai o penteado, né, Flávia? Agora vamos para o penteado. Agora já está tudo finalizado. Estou com uma outra mulher mais bonita, mais sexy, mais maravilhosa. Nossa, quem me pensa, né? Tudo isso. E o Léo chegou aqui agora e veio me buscar, né, amor? Está bonitão, hein? Está bonita? Antes não está muito, agora está. Mas socorro, meu chato. Mostra aí atrás como é que ficou o Beto, ó. Ó. Ah, sai fora, idiota. É eu. Mostra tudo certinho. Ficou bonitão, hein? Ficou bom? Vira, 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 vira. Essa é, ficou bonita, hein? Ficou bom? Uhum. Olha no espelho lá, ó. Ficou bom, hein? Obrigada mais uma vez, Flavinha. Obrigada. Não vejo a hora de ficar naquele vestido, mas... Vai ficar velho, né? E vocês só vão ver no final do vídeo. Nem o Léo viu ainda, né, amor? Eu não vi o vestido ainda, mano. O vestido não é Léo. Nossa, você fala que é bonitão, hein? Vai ficar sexy. Vai ficar bonitão, igual assim. Agora, se vamos comer, eu estou com fome, gente. Ah, não vamos não? Vamos comer, eu estou com fome. Vamos sim. Você vai pagar para eu? Não, você vai pagar para eu. Né. Já cheguei em casa, mas assim, já me arrumei porque a gente está atrasada, como sempre, né? Casamento já começou já faz meia hora e a gente está aqui em casa arrumando ainda. E eu comprei até uma bolsinha, que eu nem sabia usar ela, né? Mas agora, para a gente parecer mais chique, estiloso, eu vou mostrar para vocês. Tadadã! Tadadã! Eu! Bonitona, hein, amor? Você achou, amor? Olha, você está linda, hein? Olha essa bolsa. Ficou igualzinha esse aí o vestido. Ah, para. Parece que eu sei usar, que eu uso sempre. Não, parece que você comprou hoje mesmo. Ah, é, é, então, está dando certo. É isso daí, gente, é assim que eu vou no casamento de hoje. Eu achei esse vestido, tipo, muito lindo mesmo. E é da loja Mariage Noivas. Agora, amor, sem enrolação, vamos mostrar como é que você está. Oh, louco! Tô bonitão! Tô louco! Vou mostrar lá, olha, gente, essa camisa branca, essa calça preta, né? Essa bundinha, uau! Um tênis novinho também, né? É. Olha, amor, tá bonitão! Nossa, vai sexo. E o meu cabelo rosa? Olha o cabelo rosa dele, gente. Style, deixando aparecer um pouquinho, né? Uhum. Nossa, tá muito lindo. Tá bonito, tá bonito? Tá muito gato, meu. Eu sou gato, meu. Você quer namorar comigo? Olha, amor, esse gato. Tá lindo. Ih, vai ficar uma marquinha desse. Vai ficar uma marquinha desse. E um beijo. Vai ficar uma marquinha, meu? Ficou mesmo. Hum. E aí, gente, o que vocês acharam do nosso look? Estamos bem blogueirinhos, né, amor? Estamos, estamos bem bonitão. Menina, será que vai sair do look de hoje? Se vai sair do look de hoje, sim, deixa de ir no comentário pra nós saber. Pra nós saber se ali terminou o look de novo. Vocês estão deixando no comentário pra nós saber ficar bem feliz com o nosso comentário desse, né, relação à frente do sorriso. Olha esse perfume! Ah, gente, eu tô me sentindo muito chique hoje. Agora a produção que sai segurando a câmera, vai mostrar o meu namorado... Uh! Qual cai? Meu namorado e eu de corpo inteiro. Pera, essa bolsinha que só vou usar hoje. Vai, produção. Coldentão? Fechou? Tá bonitão? Tá lindos. Você achou de nós dois juntos bonitos? Bonitos? Tão lindos. Olha essa roupa, amor. Olha, tira um print. Tá parecendo demais esse peito aí. Nem tem, é que vou curar sete anos pra achar. Tira um print assim, dessa posição. E marca a gente no Instagram, tá bom? Isso aí rapaziada, ela caiu. Amor, agora vamo? Porque a gente tá atrasado. Vamo, a gente tá enrolando demais já. Vamo. Eu também tô. Eu quero comer na festa lá, de aniversário de comer. É coisa mesmo, amor. Já estamos aqui no carro, tá eu, o Léo, meus dois irmãozinhos lá no fundo. Minha mãe tá ali também. E a gente tá tipo super atrasado, você não tem noção. Então, a hora que eu chegar lá, eu volto a gravar pra vocês. Vou mostrar também um pedacinho da festa. Não, filho da mãe. Tão tudo, óbvio. Mas um pouquinho, uma parte ou outra, eu vou gravar pra vocês. Então, agora sim, bora pro casamento! Uhul! Vocês vieram aí dos poucos sentimentos. Sentimento maravilhoso. Chique, meu! Que é o amor. Então, agora eu vou fazer uma palavra. Tô comendo a palavra. Nosso leite. O começo aqui, o sagrado. 13, a segunda, o que diz assim. E ainda que eu distribui esse pouco pra vocês. Amor, come barra. A maior dessas é o amor. Gente, já passou toda a parte da cerimônia. E agora, finalmente, é a hora da comida. Olha lá, mano. Olha, aqui a gente tem torradas com patê. E aqui, um negócio de frio, uso o nome, eu acho. Sei lá. Peguei aqui, presunto e queijo. Muito bom. Vou colocar no pãozinho, na torrada. Você tá vendo? Você acha que vai dar bom, mãe? Não. Você tá pronta? Tô fazendo um sanduíche. Nossa, não. Sanduíche com queijo. Vamos ver se tá bom. Meu lanchinho tá bom. Gente, chegou a hora da comida. Olha aqui, tem uma saladinha bem top. Uma maionese, arroz, arroz temperado. Né, vó? É. Aí tem também ronzele ali, olha. Ah lá, já montei meu braço. Tá super grande. Ah lá, mostra aí, gente, como que faz. Ah lá, fazendo goró. Ali, o meu é aquele, gente, de maracujá. Vou mostrar pra vocês minhas tias. Essa aqui é a tia Jess. Não sou tia, não. Essa é minha prima. Já tá muito louca. E a tua irmã, essa irmã. Aí minha tia Fernanda. Vamos beber? Olá, meu pai! O que é isso? Olha aqui gente, tem trufinhas, mano. Nossa, esse é muito gostoso. Até eu gostei desse, hein? Eu vou pegar tudo. Isso aqui parece bom, hein? Olha, menina. Olha, uns trinta daqui. Passadinho. Olha lá o bailão da minha família. Uhul! Uhul! Já chegou no final da festa. Foi muito bonito, muito fofinho. Logo a gente vai casar, né amor? É, né? Vai cair já mesmo. Você tá fazendo uma cara de ironia. Um dia, né? Vai. Um dia? Um dia quando? Um dia, vai rolar muito isso aí, né? Vai rolar? É. Ah, sei, mas... Gente, já são quase duas da manhã, 1,55. Meus pés já estão doendo. A maquiagem já tá toda derretida. Meu pé tem que te dói. Tá te dói? Tô com fome ainda. Tu comeu um monte? Ai, agora sim, vou finalizar o vídeo. Se vocês gostaram de vídeo nesse estilo, deixe muito aí nos comentários que eu vou ler todos. E se um dia eu fico convidada para mais alguma coisa, que é difícil, né? Eu faço vídeo no canal também. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.